Olá, meu nome é Aliciel Franco, eu sou dono do Forest Lab e a forma que eu achei de viabilizar o estúdio para mim foi construindo os meus próprios equipamentos. Então eu fiz minha mesa de som, fiz meus compressores, fiz meus processadores, meus equalizadores, pré-amplificador e amplificador de guitarra também, apesar da gente ter alguns aqui que são de marca, conhecidos, porque eu sou guitarrista, então meio que, né? Enfim, e aí eu desenvolvi um curso online, finalmente, de eletrônica. Eu trabalho com eletrônica desde criança, trabalho não, eu brinco com eletrônica desde criança, desde sete anos, soldando com meu pai lá, brincando, lendo aquelas revistinhas de eletrônica, depois eu fiz um curso de área eletrônica e sempre trabalhei com áudio. Então quando eu acabei o meu curso de eletrônica, quer dizer, não acabei, né? Quando eu fiz a parte importante do curso de eletrônica, faculdade de Engenharia Eletrônica, eu consegui desenvolver equipamentos de qualidade para estúdio, de gravação, de masterização, que eu já fui aprovado pela Acústica Áudio numa conferenciazinha lá na Suíça. A galera pegou meu equipamento e colocou ele como equipamento de nível de masterização, segundo o Flavius, que era representante deles na época aqui. E agora eu tô passando equipos para gente gigante do áudio também, que é muito legal isso. Ultimamente eu mandei para o Ruschel, que é um que tá no Mix with the Master, que é o cara conhecido por mixar tudo usando o equipamento analógico, o hashtag no plugins, né? Enfim, então cara, você atinge um nível totalmente satisfatório. Eu digo que eu acho que a gente poderia atingir esse nível sem precisar dessas aprovações, sacou? Mas realmente a gente é fraco, precisa de ter uma aprovação de um cara falar grande, ah cara, você está no caminho certo, né? Infelizmente a gente tem o máximo de se prender disso melhor. Mas aí eu consegui ao longo desses anos, juntando experiência com estúdio, com equipamento bom, como é que soa uma coisa boa, né? A gente consegue bolar um curso que eu dou aqui no laboratório, no Fast Lab, que a pessoa vem aqui e constrói o equipamento em três dias. E aí eu bolei esse curso online. Esse curso online ele tem, aborda equipamentos valvulados, principalmente pré-equalizador e compressor. Aí tem um compressor óptico e tem uns outros circuitos de balanceamento e desbalanceamento. E uma parte basicão, que é a parte parecendo que é mais importante do negócio, que vai te orientar a fazer cálculos em cima do que a gente precisar ali. E cara, a dificuldade é você entrar no curso, pegar os itens que você está estudando e dali você desenvolver o que você quiser, sacou? Então, ou seja, depois dessa experiência toda que eu tive, tanto de dar aula, quanto de fazer equipamento, quanto de gravar, mandar para a gente receber essa aprovação. Então eu juntei isso tudo e resumindo um curso online. Então você entra no inicial.com, você vai ter lá todas as informações para você acessar o curso. Ah, qual que é o conteúdo? Ora, carga horária? Cara, esquece essa porra de carga horária, de conteúdo, não sei o que. Vou te falar fácil. É um basicão onde tem os cálculos para você fazer o pré-amplificador, o equalizador e o compressor. Ah, eu quero consertar pedal, eu quero consertar não sei o que, eu quero fazer power de guitarra. Bicho, você está entrando no curso errado, beleza? Porque o meu curso é para equipamentos de estúdio. Ah, e para usar ao vivo? Qualquer coisa que você for fazer que não é o escopo do vídeo, é totalmente a responsabilidade sua de entrar, de pegar, ver como é que funciona aquilo ali. Tem que construir equipamento para você sentir a parada funcionando. Tem que estudar tudo que eu passei lá. A partir daí, ah, quero fazer um power. Aí você baixa o esquemático, você vai ver como é que funciona o power. Tenho certeza que você vai entender muito mais no power ali, fazer análise, ver se ele está cortando grave, médio, agudo, ver qual o capacitor que é importante para mudar esse corte do jeito que você quiser, enfim. A partir do meu curso, aí você pode desenvolver o que você quiser, sacou? Mais nele, vai falar sobre pré-amplificador, compressor, equalizador, compressor valvulados e compressor óptico usando o NE5532, que é muito baratinho de construir um. Você pode usar o TL072, você compra em qualquer lojinha de eletrônica fuleira e entender o nível que a gente pode chegar fazendo um equipamento para o seu estúdio, para o estúdio de qualquer pessoa no mundo, cara. Usando peça boa e fazendo com capricho, seguindo o seu instinto, a sua experiência com o estúdio. Você consegue fazer um equipamento, sim, no nível fodaço aí, nível que a gente conhece como Nive, como SSL, como Universal Audio, beleza? Na parte analógica. Então é isso aí. Entra lá em liceo.com e divirta-se.